Inédito em Petrópolis, o projeto já mobiliza cerca de 50 crianças de forma espontânea que participaram das palestras em turnos alternados. O professor Carlos Alexandre Ribeiro, que dá aulas de ciências, sempre esteve engajado com questões ambientais. Entrou em contato com o governo federal há dois anos. E hoje, depois de muito esforço, foi inaugurada a Sala Verde de Petrópolis. A Sala Verde é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente que resolve difundir a ideia de documentação ambiental. Então, eles fornecem livros, CDs, DVDs relacionados à questão do meio ambiente para poder informar a população a respeito das iniciativas do Ministério e também das pesquisas do que tem de mais novo em relação ao meio ambiente. De seis em seis meses, o Ministério irá renovar o acervo das salas verdes. Isso acontece no Brasil inteiro. A escola recebeu 120 livros com informações sobre biodiversidade, ecossistemas, espécies de plantas e animais encontrados no Brasil, além de CDs e DVDs, com vídeos sobre como preservar os bens naturais do planeta. Os alunos que já participam de projetos desenvolvidos pela escola absorvem as questões apresentadas pela Sala Verde. E nós temos visto isso nas atitudes do dia a dia. Os alunos que participam do laboratório são, na verdade, como monitores que difundem essa ideia para o restante dos alunos da escola, para os seus pais também. A cada ação nossa, nós fazemos diagnósticos iniciais e depois nós fazemos a nossa avaliação final. E na avaliação final, nós vemos que os resultados são bem satisfatórios. O projeto, que chegou a Petrópolis por intermédio do professor Carlos, foi admirado pelo secretário de Meio Ambiente do município, Luiz Eduardo Peixoto. Ele acredita que com ideias assim, será possível evitar catástrofes futuras. Hoje a responsabilidade ambiental está aumentando muito. E se nós conseguirmos com que as escolas passem isso para nossas crianças, com certeza no futuro nós vamos evitar muitos erros que nossa geração cometeu. E com isso a gente vai fazer uma transformação ambiental muito grande na cidade e nós vamos evitar calamidades como acontecem com a chuva de final do ano. Educar para garantir a preservação. É isso que tem acontecido na escola Batalhar. Julian tem 13 anos e é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida do colégio. Com o material didático oferecido pelo governo federal, ele acredita que os estudos poderão ser aprofundados. Esse material vai ser muito útil para a gente poder estudar e até para a gente poder ensinar as pessoas como a gente pode preservar, como a gente pode cuidar da nossa saúde e como a gente pode cuidar até do que a gente já tem. Julian já aprendeu bastante com as aulas e agora ajuda a divulgar informações sobre preservação do meio ambiente. A gente fez até uma plaqueta com os alunos e 200 alunos, só dois sabiam para onde o lixo de petrópolis era levado e metade deles achavam que o guardanapo era reciclável. É, tem muitas coisas que eles acham que é reciclável, que não é. Tem muita coisa que eles acham que não deveriam fazer, que fazem. Carlos acredita que com esse sistema de informações, os adultos que estão sendo desenvolvidos agora possam contribuir para uma nova visão de mundo. Temos esperado que os alunos saiam daqui com esse conhecimento para transformar e fazer uma nova ética de convivência, que é a ética do cuidado. Aprender a cuidar de si, a cuidar do meio ambiente e cuidar do próximo também. Aprender a cuidar do meio ambiente e cuidar do meio ambiente e cuidar do meio ambiente. Aprender a cuidar do meio ambiente e cuidar do meio ambiente e cuidar do meio ambiente.